Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Me diz uma coisa, você costuma reclamar da vida que leva? Acredita que os outros vivem melhor que você? Gostaria de ter nascido em algum lugar diferente, de repente outro país? Desfrutar de outras condições? Quem sabe ter outros pais? Outra família? Uma melhor condição financeira? Pois assim também pensava Mogo, um jovem que vivia na China há centenas de anos atrás. Ele ganhava o seu sustento lascando pedras. Embora são e forte, não estava contente com a sua vida. Ele queixava-se dia e noite lapidando pedras para a construção de muros e castelos. Tanto reclamou, esbravejou e tantos dias se passaram que o seu anjo da guarda lhe disse em um sonho certa noite. Mogo, você tem saúde, uma vida pela frente. Deveria ser agradecido a Deus. Por que reclama tanto? Por que é tão infeliz? Deus foi injusto comigo, disse ele. Não me deu oportunidade de crescer. Por isso estou aqui quebrando pedras o dia todo. Com medo que o seu protegido acabasse perdendo a sua vida, o anjo então rogou ajuda ao Pai dos céus. Deus disse ao mensageiro que tudo o que Mogo pedisse seria concedido. No dia seguinte, Mogo quebrava suas pedras, lascava. Quando viu passar uma carruagem com um nobre coberto de joias, desejou ser nobre. E Plim, como num passe de mágica, se transformou então em um dono de um palácio maravilhoso, com muitas terras, servidores, cavalos. Passeando em uma das tardes, feliz porque todos se curvavam com a sua passagem. Em sinal de respeito, claro, por ser nobre, começou então a sentir um calor insuportável. Aquela luz imensa que estava vindo até ele. Mogo transpirava, como no tempo que lascava pedras. Deus se encontra de que o sol era maior do que ele. Era mais importante do que ele. Estava acima dos príncipes, dos reis, dos imperadores e muito mais alto que todos. Por que não ser o sol então? Escondendo a sua tristeza, seu anjo da guarda acabou atendendo seu pedido. Ele desejou ser sol. Enquanto brilhava lá no céu, admirado com o seu gigantesco poder de amadurecer as colheitas, de iluminar a terra, um ponto negro avançou em sua direção. Aquela mancha escura ficou à sua frente e ele podia ver que realmente algo estava atrapalhando a sua vida. Ele não podia mais ver a terra. Anjo, anjo, por favor, quero ser nuvem. Logo, o poderoso, ele escurecia o sol. Sou invencível agora, ele gritava. Mas uma imensa rocha de granito se erguia no meio do oceano e ele, como nuvem, estava por ali. Logo achou que a rocha o desafiava e se transformou em rocha através do seu desejo. Certa manhã, Logo sentiu uma lança aguda em suas entranhas de pedra. Depois outra e outra e cada vez mais lhe doía mais. Anjo, socorro! Alguém tem mais poder do que eu. Quero ser poderoso como este ser que está tentando me matar. E foi assim que Mogo voltou a lascar pedras. Estamos colocados no melhor lugar da nossa vida. Na situação que necessitamos para progredir. Fazendo o melhor que sabemos fazer. Onde precisamos colocar nosso talento. Ninguém se encontra em lugar errado. Nem ao lado de pessoas que não mereça. Tudo se encontra dentro da lei do progresso, gente. Não existem problemas que não possamos vencer. ou dificuldades que não consigamos transpor. Cada um de nós recebe exatamente a carga daquilo que pode suportar. nem mais, nem menos. Saibamos ser reconhecidos a Deus. Mas aprenda a agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem pelas coisas que você passa na sua vida. Pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, pela sua família, pelas pessoas que estão ao seu redor. Porque estrada que não tem pedras, não é uma estrada segura. Pense nisso. Lasque suas pedras, faça o melhor que você puder e seja agradecido por isso. Isso é saber viver. Bom dia para você. E seja um dia maravilhoso. 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 O que é isso?